As ruilas vermelhas, lá dentro do trigo, e onde vem o pão, e onde vem o pão, dar um pouco amigo, ó mil eu entejo, ó terra do pão, quando não te vejo, quando não te vejo, sofro o coração, ó terra bendita, onde cresce o trigo, terra tão bonita, terra tão bonita, estás sempre comigo. Oh, que sonho bonito, linda capoeza, meu rosto feivado, meu rosto feivado, em mim é bonita. Ó mil eu entejo, ó terra do pão, quando não te vejo, quando não te vejo, sofre o coração, ó terra bendita, onde cresce o trigo, terra tão bonita, terra tão bonita, estás sempre comigo.